E meu privilégio Universidade dos Palmeiras Alô, já vamos ver A estrada lá, mas já me perguntei Eu, proclado, fui eu Na separação Hoje as faras de sonhos Tinha até no perfume Ela deixa no chão Garçom, amigo Apaga a luz da minha letra Eu não quero que ela note Em essa tristeza Nada mais Essa é minha artista É, eu tô aqui para o fim Ô braguinha, é em meu lugar